E aí, Iane, Iane, olha pra mãe, tá brigando, Felipão, ó, ele derrubou as peitas, cadê aí? É, orra! A água da Nini, é? Não, Iane, Iane, não, tá no intervalo da copa, Iane, Iane, não, não, desce, não, não é pra mexer, não, não mexa. Não, não mexa, não, não! É isso, beijo, não pode mexer, né? Tchau, dê tchau, Iane, tchau.